Na maioria das vezes, na preparação de motores, a gente vai fazer o que? A gente simplesmente vai pegar pistão de outras motos e colocar na minha moto. Um exemplo, eu tenho uma 150. Às vezes eu vou colocar um pistão de CB300, um pistão de Phaser, pode ser um pistão de CRF. Então, são pistões que foram projetadas para outro tipo de motor. Mas, na maioria das vezes, a preparação são várias adaptações. Então, quando eu faço várias adaptações, independente do pistão que eu vou usar, eu vou só fazer acertos no pistão para me colocar o pistão que eu quero usar, na medida que eu quero usar dentro do meu motor. Engloba, claro, outros fatores que seriam cilindro, espaçamento ali no cilindro. Aí, se eu não tiver, eu tenho que fazer encamisamento e outros fatores do motor para me colocar um pistão maior. Tem que olhar também, sempre na questão do pistão, os pinos no pistão, certo? O pino. Às vezes, eu tenho uma biela que o pino dela é diferente do pino do pistão. Então, eu tenho que analisar vários fatores. Quando eu tenho um pistão com pino 14, ou com pino 15, ou pino 16, 17... Então, eu preciso analisar vários fatores também na questão do pino do pistão quando eu estou comprando o meu pistão. Eu tenho uma biela já com pino do pistão. Se eu não tiver, eu vou ter que fazer os acertos. Se eu quero colocar aquele pistão, eu vou ter que colocar uma outra biela no meu motor. Então, eu vou analisar vários fatores quando eu for escolher o meu pistão. E o terceiro passo, depois que você já entende essa diferença aqui, entre o pistão plano, o pistão côncavo e o pistão convexo, é você saber que marca ou material que eu vou comprar, ou tipo de pistão que eu vou escolher. Vamos supor, eu vou continuar usando o côncavo. Porque na maioria das motos originais, o que acontece? Eu vou ter um côncavo. Então, por mais que eu estou adaptando um motor na minha moto, o que vai acontecer? Um pistão, desculpa, eu estou adaptando um pistão na minha moto, o que vai acontecer? Eu vou escolher um pistão de outra moto, de determinada outra moto. Certo? Então, na maioria das vezes vai ser côncavo. Ou eu posso comprar direto um pistão convexo lá e adaptar um pistão convexo no meu motor. Certo? Também tem essa possibilidade. O que você precisa analisar sempre é o material que você está usando, ou seja, a qualidade da opção que você está colocando no seu motor, tá?